Fui, Fui, Fui 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 Fui, 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 Fui Fui, 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 Fui Fui, Fui, Fui Fui, Fui, Fui Fui, Fui Fui, Fui Fui, Fui, Fui Fui Fui, Fui, Fui Fui, Fui, Fui Fui, Fui Fui Fui, Fui Fui, Fui 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 Desde que obtemos medalhas, temos que saber que aqui nos treinaram tudo para chegar ao Mundial, todos os equipos são fortes e nós também nos treinamos duros, mas não conseguimos os resultados. Bom, no B12 obtivemos o quinto lugar, mas nada, contento, e a gente que nos apoia, a minha família, os chiquinhos, que estamos sempre unidos, e nada, estuvo dura a competência e deixamos tudo, que é isso é importante, independente do lugar que obtivemos. Um mensagem e um saludo para todos os que nos vão ver em Rapa Nui e em todo o mundo. Aroha nui coroa, haimahatu, haihere matoe anga nei, maururu ki te tangata tatoa i hau mai i te anga nei, enono iatu ki te nuu tatoa, ka hakapuai mai te anga nei, i tatoe, haimahatu, no matoe tuloena ki te roa nei. E aí, oi ra, hakapuai mai coroa, o tatoe te agarra caos mai iena, na me anha, hakaragi tatou, i te anahoi tatou des motu iti iti, hakapuai mai coroa, motu iti iti pura puai, coreate medalla e tu matahiti otiena, E aí, oi ra tatou des motu iti, oi ra tatou des motu iti, oi ra tatou des motu iti, maururu, coroa, hakapuai et taure aria et ngapokie, i te anga nei, hoedak, maururu i orana.